Lindo, gente! Muito lindo! Essa área aqui de Cabo Frio que estamos mostrando para vocês. Um espetáculo aqui na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Vamos mostrando. Essas palmeiras, coqueiros, sei lá o que for. Olha a altura desse pinheiro ali, né? Ali eu acho que é um pinheiro. Gente! Gente, ele está muito alto. Para você ter uma ideia, aqui está o poste, que é alto. Agora olha onde ele está. Gente, olha a grossura. Ele é muito antigo. E é muita coragem desse de quem mora nessa casa, porque ele está tombado para o lado da casa. Não dá vento ainda. E aqui é a beira do mar. Nossa, vida! Olha as ruas. Isso aqui de noite deve ser muito bacana. Ah, deve ser. Tudo aqui embaixo, tem gastronomia e a vontade. Estamos aqui em Cabo Frio. Casa Grande, é o que chama aqui? Parece, parece ser. Olha, estilo diferente, né? Parece uma fazenda antiga ou alguma coisa. É muito bonito. Que lugar lindo, gente. Estamos rodando com você em Cabo Frio, região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro. Cabo Frio, uma cidade encantadora. Além de cima do morro, tem alguma coisa lá, ó. Tem uma capela, parece. Vou ampliar aqui a imagem para vocês verem melhor. Parece ser uma capela que está virada para o outro lado, né? Nós estamos... Está descosta. Olha que areia branquinha, parece uma coisa de futebol, de areia ali. É, cercado. É, tem uma... Parece ser uma capela mesmo, aqui. Não? Não, porque tem um carro indo para lá, né? É, porque... Ah, aqui deve ser para ir para aquele outro bairro. Olha, ali parece ser um local. Um outro local. É, realmente, lógico, é uma capela, ó. Ampliei, olha lá. É, sim. Lá no alto. O pessoal aqui de Cabo Frio deve saber. Gente, muito lindo. Olha essa ponte aqui, deu uma cor linda aqui. Olha, é muito barco mesmo. Tem em cima ali, ó. É, então, nós estamos passando agora por baixo dela. Que legal. Essa área é muito maravilhosa, né? E ela vai embora toda a vida no canal, olha. É. Tudo muito bem cuidado. Olha o vento também que está aqui, olha. Olha essa árvore. Tudo muito bem cuidado. Vamos subir a... Vamos lá. A ponte? Não sei para onde vai, não, mas pode dar medo. Ah, mas só tem beleza aqui. Tudo que a gente vê aqui vai ser maravilhoso. É um posto, né? É. Aqui a pelinha que você viu. Agora nós vamos passar por ela e dá para você ver, visualizar o canal. Que lindo, gente. Olha o canal, olha lá embaixo. Olha Cabo Frio lá ao longe. Está dando para você ver? O Cabo Frio? Está. Olha lá, pessoal. Olha a cidade lá. Olha ali. Também é Costa Azul. Rua dos Biquínis. Vamos ver que rua dos Biquínis é essa. Acho que vai agora passar naquelas casas que a gente viu. Ah, que estava lá longe. Vamos tentar. Não sei se a gente já esteve por aqui. Acho que a gente nunca veio para cá. Não sei se a gente já esteve por aqui.